Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, e hoje eu vim dizer que tem alguns protestantes que fazem um esforço incrível para ser retardado, tipo, ele pega essa imagem que representa o senhor morto e diz que adoramos o senhor morto, aí eles veem a imagem do menino Jesus na manjedoura e diz que nós adoramos o menino Jesus na manjedoura, e o protestante me disse que o menino Jesus é uma invenção da igreja católica, quer dizer, para esse indivíduo, Jesus já nasceu com 30 anos, ah, essa aqui é a clássica, Jesus crucificado, eles falam todo tipo de baboseira, né, com isso, por serem inimigos da cruz, que como todo mundo sabe, ser inimigo da cruz deve ser pré-requisito, né, para entrar em certas seitas protestantes, e se deixar o cérebro lá na esquina, não sei, ah, essa aqui também, Jesus na Santa Ceia, eles devem dizer, né, olha aqui, os católicos adorando Jesus comendo e bebendo, ou, né, Jesus com os apóstolos, eles devem dizer algo do tipo, olha, eles adoram Jesus batendo papo, o mesmo deve-se dizer, né, com Jesus ressuscitado, resumindo, qualquer coisa que faça a memória de nosso senhor Jesus Cristo, né, nosso Deus e Salvador, eles são contra, então eu recomendo a esses secretários de Satanás, que eles também sejam contra a peças de teatro e filmes que falem da vida de Cristo, ou qualquer coisa que o valha, para assim, né, concretizar os desejos mais profundos do seu coração maligno, que é matar Jesus de novo na Terra, sim, porque essa é a função desses protestantes, é matar Jesus na Terra, entendeu, não interessa, lembrou a memória de Cristo, né, ele já jogou algo que a idolatria, não sei porquê, né, idolatrar a Deus é uma coisa assim, muito estranha na minha cabeça, mas no Deus bipolar, incompetente, retardado, protestante, deve ser o que faz sentido, né, e aqui, né, eu termino a minha reflexão, paz e bem, uma boa Páscoa, para quem sabe o que é isso, né, e não quero me gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo, pela qual ele triunfou e nos uniu a ele, paz e bem, amém.